Sandra Annenberg, após ignorar Maju e ser chutada na Globo, invade o programa e anuncia. Queria dizer. Sandra Annenberg, manda mensagem na lata para a apresentadora da Globo. Não é novidade para ninguém que acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos, que Sandra Annenberg anda insatisfeita com a sua atual situação na Globo, desde que foi tirada do Jornal Hoje. O desconforto da apresentadora é tanto que ela até ignorou Maju Coutinho durante uma comemoração especial. Acontece que o Jornal Hoje está celebrando 50 anos e Maju Coutinho ficou responsável por cuidar das homenagens. Para se ter uma pequena dimensão, Sandra Annenberg, sabendo de sua importância para o telejornal, fez questão de mandar uma mensagem especial falando do programa, mas ignorou a atual comandante. Meu último Jornal Hoje. Vocês moram no meu coração. Mais lembranças na semana dos 50 anos do J.H. Esta é a equipe que fazia o Jornal Hoje em 1999. Este foi o dia da inauguração da sede da TV Globo em São Paulo, 29 de janeiro, e também a estreia do J.H. na capital paulista, disse Sandra Annenberg em outro trecho. Com isso, ficou evidenciado que a jornalista, que atualmente comanda o Globo Repórter, com Glória Maria, não faz questão de esconder sua insatisfação. Porém, mesmo escancarando sua ira, Sandra Annenberg foi convidada para marcar presença no programa de Serginho Grossman, o Altas Horas, como convidada especial. Não sei quem tirou esta foto durante a gravação do Altas Horas, do que vai ao ar hoje. Só queria agradecer. Amei. E queria também dizer que me senti super segura com todos os protocolos de segurança que sua equipe teve conosco. Serginho Grossman. Muito obrigada pelo convite e pelo carinho. Escreveu Sandra. Escreveu Sandra.